Uma andorinha só não faz verão. Provavelmente você deve pensar que essa frase é de Shakespeare ou de algum outro grande poeta. Até poderia ser, mas na verdade, ela é de um livro de Aristóteles chamado Ética a Nicômaco, obra organizada em 10 livros, que recebeu esse título por ser dedicada a seu filho Nicômaco. Na obra, Aristóteles assume um papel de pedagogo, porque se preocupa com a educação e com o futuro do seu próprio filho. Para ele, nenhum homem nasce ético ou justo. Seria preciso aprender a ser ético e virtuoso. E com essa frase, Aristóteles queria dizer que para provar que o verão começou, era preciso de mais de uma andorinha, ou mais de um dia quente. Do mesmo modo, pequenos prazeres não representam a verdadeira felicidade. Surpreendentemente, ele acreditava que as crianças não podiam ser felizes, o que parece um absurdo. No entanto, isso revela o quanto a sua visão era diferente da nossa. Para ele, as crianças estão apenas começando a viver, e por isso, não tiveram uma vida plena em nenhum sentido. A verdadeira felicidade, argumentava Aristóteles, exigia uma vida mais longa. A ética aristotélica traz o bem, o certo ou a virtude para o mundo. E virtude, para Aristóteles, não é como costumamos definir, simplesmente como sendo uma boa qualidade. Virtude vem do grego areter, que significa algo como excelência. É o que faz alguma coisa ser excelente. A areté de um café é ser o mais gostoso possível e me deixar acordado. E a areté do ser humano, segundo Aristóteles, é nos tornar homens bons ou alcançar o nível mais elevado do bem humano. E este bem é a felicidade. E a felicidade consiste na atividade da alma de acordo com a virtude. Felicidade corresponde à palavra grega eudaimonia, que talvez possa ser melhor traduzida como prosperidade. O homem virtuoso sabe guiar sua vida de modo a tirar o melhor dela, agindo de modo correto e eficaz, de acordo com a situação. Costumamos ouvir que a ocasião faz o ladrão, mas cada ocasião também faz o caráter do homem. E cada atitude traz consequências para a sociedade em que vivemos. Entender o papel de nossas escolhas éticas e seu impacto na sociedade é algo essencial aos indivíduos. Cabe a nós entendermos que cada pequena atitude antiética alimenta uma cadeia de maus exemplos. Exemplos que chegam até os mais altos escalões da sociedade e acabam retornando para nós, com escândalos de corrupção, por exemplo. Aristóteles ainda diz que a vida antiética é muito trabalhosa. E realmente é muito trabalhoso esconder um adultério, um crime ou um desvio de caráter. A ética aristotélica é um conhecimento que se aprende na prática. Você não pode ensinar um homem a ser corajoso como se ensina a cozinhar. Ele deve experimentar várias e várias vezes a coragem, para só depois compreender o que é ser corajoso e desenvolver essa característica em seu ser. E enquanto a moral se preocupa em dizer o que é certo ou errado, moral e imoral, a ética se preocupa em dizer até onde vão esses limites. O aprendizado da ética se dá pela consciência de suas escolhas, buscando o areté, ou seja, a excelência nessa escolha, visando o maior bem possível com a mesma. E o modo pelo qual Aristóteles afirma que o homem deve saber como agir é através da procura da virtude na mediana. Ele defende a tese de que nossas ações podem ser virtuosas ou viciosas, sendo elas práticas boas ou ruins, respectivamente. Um vício é um excesso ou uma falta? Por exemplo, não ter medo de nada e viver sem cautela é um excesso. Enquanto ter medo de tudo é uma falta. A virtude se encontra no meio desses dois polos. É a medida certa de cautela, mas sem perder a iniciativa. E isso pode ser estendido para todas as nossas ações morais. E sendo assim, o homem virtuoso deve saber esses pontos médios e agir com prudência. A ética é um saber prático para Aristóteles. Bem diferente da ética platônica, que é teórica, para Platão é necessário saber o bem antes de praticá-lo. Enquanto Aristóteles afirma que só saberemos o que é bem ou virtude depois de praticá-la. Lembrando que filosofando é apenas um recorte. Caso queiram se aprofundar no tema, deixe alguns materiais que podem ser úteis na descrição do vídeo.